Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A Katsuki faz uma festa, parte 1, preparativos. Lá do Voicemakers, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as reações. E finalmente eles retornaram e retornaram com tudo. Tem 30 minutos de vídeo aqui pra gente assistir juntos, então bora acompanhar aqui pra ver essa festa da Katsuki que faz a nossa alegria aqui, lá com a redublagem ou dublagem no caso, né? Que é uma animação que eles meio que fazem no Naruto, mas mesmo assim é uma redublagem naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as reações, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reita, a poderosa Black Shark está aqui. Pegue e veja a vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem rolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o Reaction, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! E sim, meus senhores e minhas senhoras, o Voicemakers oficialmente votar hoje! Que maneiro esse casaco dele do Senhor das Estrelas. Maneiro, maneiro. Eu já estava muito tempo pensando como a gente poderia votar de um hiato, que realmente nós entramos num hiato pra produzir, ou com outras coisas, vocês sabem, vocês sabem. Sabe ela, sabe ela. Ai, eu não vi. Coisão! Mas a gente não ficou parado nas produções do Voice. Nós também fizemos várias coisinhas nesse meio tempo. O Voice não ficou parado, não foi vagabundiço. Todos estávamos trabalhando pra caralho, viu? Estamos aqui pra votar com tudo. Eu fiquei pensando, se for pra votar, tem que votar de maneira épica. Tem que votar trazendo o que a galera quer ver, o que a galera gosta. Por gentileza. A galera ama no Voicemakers. Meu parceiro, a Katsuki, a Katsuki, a Katsuki é uma parte forte. Realmente. Coração de todo fã do Voicemakers. Realmente, realmente. Então eu falei, cara, já fizemos amigo oculto, fizemos uma reunião. Muita gente ficou sugerindo um churrasco. Mas, mais que isso, uma festa. Mas eu acho que tem uma coisa mais legal que isso. Mas isso é impossível! Uma festa. Eu tô falando assim de uma festa? Projeto X. Opa! Então, meus senhores, eu quis trazer esse roteiro pra vocês, essa história com todo mundo que vocês adoram e as melhores interações da Katsuki. Tá bom. Quero saber uma coisa. Vocês estão prontos pro... Projeto A? Ih, rapaz. Projeto A. Vamos preparar tudo. Prepara. Me saudades dessa do Blasmo. Conto com vocês pra ajudar. Kisame, Zetsu, Itachi e minha linda Konan. Fofa, gostosa, amoreco, deus da minha vida. Ai, que gata! Deve ser muito bom namorar, né, Tobi? Já tô vendo que eu vou ter uma missão. Ai, ai. Vou arranjar uma namorada pro Itachi nessa festa. Vou devendo isso pra ele. Ah, tem que ser natural. Tá, não, lembrei. Agora que eu lembrei aqui que ele, né, matou a moela dele lá, que é a suposta namorada do Itachi. Continua, velho. Natural. Bem, bem, bem. A primeira das coisas que vamos precisar, que é indispensável, é claramente a caixa de som. Tem que ter, tem que ter. Vamos ter que arranjar uma caixa foda pra esse som chegar até na Vila da Folha pra eles escutarem. E os caras ficarem lá com inveja escutando. Agora quem é que tem essa caixona pra nos emprestar? Olha, tem uma pessoa que eu acho que tem, mas... Ah, eu não acho que vai ser... Não, não, é melhor... Quer saber? Não, não. Não. Quem? Manda um papo aí, pô. É que eu não gosto muito desse cara. Acho melhor deixar pra lá, sabe? Foi uma ideia ruim. Fala aí, cara. Agora fala quem é, pô. Quem é? É o Orochimaru. Ah, caralho. Hã? O Orochimaru tem caixa de som? Tem. Ele é Kage da Aldeia do Som. Esqueceu? Pô, é! Pode ser! Genial, pô! Pô, não tem, tá? Pior que é. Tô te esquecendo disso. Faz sentido, faz sentido. Faz sentido. Ah, você escolheu a primeira música. Ah, legal. Mas nada de NX Zero, hein? Ah. Capital inicial pode ser. Ei, mas você vai lá pedir a caixa pra ele. O quê? Ih, rapaz. Então você quer caixas de som pra um culto de igreja do Deus do Ritam? É, chatão esse negócio aí, mas sabe como é, né? Ben acha que a parte espiritual da caixa que é importante. Então a gente tá precisando de uma caixa de som pra cantar um louvor, fazer uma pregação. Sabe como é, né? Em outras palavras, eu não quero que você vá na festa, então eu vou inventar uma festa bem chata que eu sei que você não vai gostar de igreja. Então você não vai. Ainda mais do jabiroca, né? Ah, tudo bem. Eu também acho isso. A parte espiritual é muito importante. Ih, rapaz. Eu toco isso aqui. Não, não, não. Não precisa. A gente só precisa da caixa de som mesmo, sabe? É. Nem precisa se incomodar. Não, não. Mas eu acho que eu preciso também focar na parte espiritual e tal. Caraca, o tio saiu pela culatra. Você errou. Então eu tô muito interessado em isso. Que na real, é, 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 é uma coisa da Katsuki, sabe? Uma coisa da Katsuki. Tipo, só a Katsuki de verdade. Ah. Atual, sabe? Tipo, sabe? Você, eu achei que eu era da Katsuki. Ai, cara. É, não é mais desde que, né, você tentou pegar o meu corpo. Ai, Tassi, não me lembra dessas coisas não, tá? Esse é um tipo de acontecimento que a gente fez e que nunca aconteceu. Ai, ai. Tá, mas, enfim. Vai emprestar? Pera aí, dá que eu vou ligar pro Pain pra perguntar se eu posso ir então. Não, é que putz. O Pain até quebrou o celular dele, sabe? Ficou estressado, mandou um empurrão do deuso. Nem dá pra ligar pra ele, inclusive. Ai, que chato. Tá, então vou mandar o pássaro correr. Não, não. Pera. É que tendo uma tempestade lá perto, o pássaro pode morrer. Fala logo, você não quer aquele vaca, caralho. Você sabe que o pássaro é de pássaro, né? Tenho toda a parada com o corvo e tal, assim. É importante pra mim que o pássaro não morra. Oi, Tassinho. Por que eu tenho a impressão que você não quer que eu vá? Ih, rapaz. Eu não querer que você vá? É, você mesmo, lindo. É, não quero não. Tassinho, mano, quem é essa voz aí? Eita, caralho, me esconde. Uai. Outra coisa que precisaremos é as bebidas. Tem que ter de tudo. Vamos dar uma opção até pra quem gosta de bebida ruim. Ok. Uma cerveja. É um sacrifício. Realmente, muito ruim. Opa, as bebidas. Gostei. Finalmente falou, minha língua. Ah. Mas, é de surpresa, tu bebe? Tu tá me pressionando hoje, hein? Então é você mesmo que vai comprar, é de sua? Ai, gente, tô nervoso. Tá. É... Suco de morango. Suco de laranja. Pra relaxar. Jogurte da noninho. Ah, mano. E... Mano, parece eu indo no mercado fazer compras. Todos. Tá me criando. Mano, todinho. Aqui, ó. Vem cá, vem cá. Vem isso aqui, ó. Ih, rapaz. A parada é bóndega, caralho. Corote de orangos. Corote de menta. Corote de baratear. Corote. Corote de azul. Tem dinersquique? Sem duvidar, tem mesmo, viu? Tá que pariu, mano. Hum... Vocês têm identidade? Pra eu ver a idade de vocês. Uai. Sim, sim. Aqui, ó. McLo... Não, pera. 2008? Eu nasci no... Hã? Espírito em... Ué? Eu vim. É o quê? Peraí, volta de novo. McLovin. É o quê? É o quê? É que eu vi em um filme. Vem cá. Vocês têm quantos anos? Boa, 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 boa. Dois mil. Dois mil? Sim, Janete. Dois mil. Como... Como eu sabia meu nome? Pô, Janete. Eu tô aqui desde que tudo era mal. Tô conheci tu. Tua mãe, Clédio. Teu pai, Francisco. A tua avó, dona Maria. Teu avô, seu Zé. Tua tataravô, Márcia. Teu tataravô, vocês. Tua tataravô, Maria, de novo. Tua tataravô, jubileu. Tua tataravô, tataravô, jubileu. Tua tataravô, 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 tataravô. Duas horas depois... Pô, o Adão e a Eva. Então me dão isso aqui. Foi mal. Aqui. Foi só uma moeda. E por último, precisaremos das tchutchuas. Não, na moral, eu queria saber. Minha avó de genealógica, tá ligado? Eu só sei até o meu avô. O avô por parte de mãe, no caso. Nem do meu pai eu sei, mas da parte da minha mãe eu sei. Que foi o avô que teve comigo até meus oito anos de idade, né? Infelizmente ele faleceu mais ou menos quando eu tinha oito, nove anos. Mas depois disso, tipo, lá pra trás eu não sei, tá ligado? Eu queria saber. É interessante, tá moral. Ah, a chuchuca. Então, Kizami, se liga. Tem aquela mulher lá da tua vila, tá ligado? Aquela cague lá, entendeu? Dá uma ideia nela lá, Kizami, pô. Ah, aquela peitura gostosa lá? É, aquela peitura gostosa. Peraí, isso é uma armadilha. É uma armadilha. É uma armadilha. É aquela peitura, não é? Ela é gostosa mesmo. Não, não acho que ela tem peitão, não. Mas eu acho que ela nem tem peito. Parece mais uma tábua. Não, relaxa, querido. Não dá pra ligar. Ela tem mó peitão mesmo. Imagina. Você tá dizendo? Eu não acho. Tu acha, Kizami? Acho. Eu não. Quem tem namorada, quem tem mulher sabe como é que é isso, cara. Tem as armadilhas, rapaz. Tem as armadilhas. Você fala as paradas. Depois que você se dá de conta que você falou merda, já era. Ela já tá tomando tapa na cara. Eu vou lá chamar ela, né? Né? Então, Bíblia. E você tem peitão também, tá, amor? Então, né? É uma festa. Isso daí é a época que ela era bonita, né? Porque em Buruta ela tá um cão, né? Cão chupando manga. Bonito, né? E é. Ih, rapaz. Tem interesse. Aquele tal de Itachi, vai? O Tira. O Tira é tudo bonito, né? Se tu tá dizendo, né? Se tu tá dizendo, né? Ô, Shikage. Esse cara é da Katsuki. É o Kizami. E a Katsuki toda é bandida, caralho. Tu cala tua boca, bicho, é feio. Cabeça de roupa de xampu. Cabeça de filha. Vida Maria, boca de gaveta. Toquinho de abarrama subial. Cala tua boca, mô. Cara, na moral. As melhores dublagens pra mim do Valsy Maker é o do Kizami e o do Tobe, cara. Pra mim são os melhores. Disparado. Não tô desmerecendo os outros, não. Os outros são muito bons também, na moral. Pra mim, porra. As melhores dublagens e dublagens também que tem no YouTube são deles, na moral. Mas pra mim, esses dois. Kizami e o Tobe, pra mim, são os melhores. Na moral. E pra vocês? Deixa nos comentários. Ah, mas de vez em quando é legal viver perigosamente, né? Ih, rapaz. Ui, ficou molhado assim. Fui só eu. É, fui eu, desculpa. É que de vez em quando eu fico molhado do nada. Coisa de tubarão, né? Mas então, tu vai pra festa? Chama as tuas amigas também, né? Né? Ah, tudo bem. Eu vou chamar sim. Me apresento Itachi depois, tá? Apresento, né? Né? Não aguento só dublar de louco, cara. Né? Mas tem que ser comida gostosa. Ai, caralho. Nada de salgada zero. E nada de enroladinho de vatapá. Coisa horrorosa. De preferência, sem comida vegana. As plantinhas são minhas amigas. Não, rapaz! Comida vegana é o caralho! Tá me tirando? Tá querendo me ofender? Eu quero comida! De verdade! Cadê? Quem é o melhor cozinheiro que a gente conhece? Olha... Então, eu ouvi dizer que vocês têm um cozinheiro muito foda, sabe? Que faz aquela comida mó gostosa, que a galera lambe os peixes e tudo mais. Até mesmo ficar roendo o ossinho depois da janta, sabe? Olha... Ah, mano... Não é tudo isso, mas... O que você tá falando é eu, seu marido do caralho? Tu comeu que lampeu o prato ali. Quase comeu o prato junto. Exagero. Ih! Minha Nossa Senhora, mas quem é essa bela dama que está entre nós? Me fale, o que a senhora precisa que eu lhe darei tudo? Eu esqueci que ele era desse jeito. Quer café da manhã na cama? É só a gente dormir junto! Ah, então... Eu tenho namorado, cara. Ih, rapaz... Então, eu cobro 300 reais por hora. Metade do pagamento adiantado. Meio caro, não? Se você é bom numa coisa, nunca faça de graça. Coringa falou essa daí. Tô ligado na referência. Muito bem! Acho que já temos tudo. Já podemos começar a arrumar. Bora começar a preparar essa festa. Vai que vai. Vai ser projeto A. Projeto A. Akatsuki! Akatsuki! Vamos lá, gente! Comigo! Akatsuki! Akatsuki! Pronto, pronto. Tá, tá. Esse daí é legal. Esse revo é maneiro. Esse daí é legal. Akatsuki! Akatsuki! Do nada, maneiro. Olha só. As comandas têm que ficar aqui, beleza? E escreve o número da mesa. Não esquece a droga do número da mesa, beleza? Entendido! Escrever o número na mesa! Escrever o número da mesa! O número na mesa! Sim! Escrever na mesa! Na comanda! Escrever o número da comanda na mesa! Entendido! Ah, isso aqui vai ser complicado. Olha, escuta, goruguru. Teu cu! Ah! Play! Tá saindo nada! Ah, peraí, peraí, peraí. Ah, aqui. Play! Nada ainda, né? Né? Que merda! Não sei mexer nisso! Vê se o volume não tá no zero! Não tá no zero! É esse notebook que tá muito lento! Que desgraça, Orochimaru! Não tinha um notebook melhor, não? Opa! Ah! Parece que tinha sido aqui, mano. Parece que agora vai, hein? Ah! E quem disse que o Zutirra também não é dos computer? Ah! Amado! É isso aí! Peraí, Kakashi? Quem te falou de Kakashi? Isso aí, Anya! Boa garota! Se tu não ver um Kakashi, ela já sabe, né? Aquele golpe que eu te ensinei! Segura o cara por trás pela cintura, vira pra trás e faz assim, ó! Sim, senhor! Suplex, mano! Brabo! Nossa, essa aqui é braba, viu? Ninguém vai passar por ela, não! Essa daí eu não lembro quem é, não! É o nosso Gandalf! E pronto! Até que a Conan, eu esqueci de comentar, mas a Conan ficou legal com aquela roupa, aquele chapeuzinho assim e tal, o terninho assim, essa aí, já ficou, pô! Deixa eu ficar quieto que é melhor a Natalya! Geladeira! E os todinhos no cooler, pra quem não bebe esse xixi de cachorro e tem bom gosto! Fresco! Mas, pô, acho que já vou pegar a minha aqui já! Sou eu que bebo nesse rolê, parece? Não! Certeza! Claro! Qualquer coisa que me ajude a passar o tempo mais rápido até que a Agulha voltar, ajuda! Pra que beber desse jeito, mané? Eu já vi algumas pessoas fazendo desse jeito! Aí eu bebo meu todinho à vontade! Ah, agora vai! Enfim! Vem! Arrego Itachi, pelo amor de Jeová! Caradura que se foda! Computador lixo! Vamos virar! E aí, seus bunda mole! Gente! Acho que vocês precisam da ajuda de um... profissional! E você sabe algo de caixa de sol? Pelo amor de Jeová, né Itachi? Já, já! Eu tinha uma banda! Defadores de cabeça! Uma vida totalmente diferente antes de eu entrar na igreja! Eu era guitarrista da maior banda do mundo ninja! Mas aí entrei no culto! Isso é como é, né? Isso muda a gente pra sempre! Amém! Dá licença aí! Ah, cara! O problema não tá no notebook! Tu conectou o cabo errado, porra! É esse aqui! Fala! Agora aperta aqui e pronto! Play! Rapaz! Eu acho que essa caixa tá quebrada! Misericórdia! Corói? Vai te foder! Não tô ouvindo nada! Só um zumbido! Itachi! Itachi-san! Kisomi, tá tudo bem? Oi! Cê tá bem? Ficou de quem? Ficou o quê? Você não tava ouvindo não? Eu tenho um salsichão? Dá pra esse, Itachi! Sai pra lá, mano! Sabe que o meu negócio é piranha! Pô, Kisomi, ficou surto! Ah, não! Tu tá me tirando! Fala aí! Tu quer ver meu tabaqui? Vai te foder! Tá secado! Ô, porra! Olha! Isso aqui até que tá bem legal, viu? Assim, eu poderia ter sido chamado antes pra ajudar! Poderia ter trazido umas decorações do senhor Jabiroca! Uns símbolos! Uns sacrifícios! Pô, festa sem sacrifício não dá nem pra chamar de festa! Vou ter que arranjar um por aqui mesmo! Ai, ai! Pouches! Qual foi, cara? Minha jaqueta favorita! A verdade! Minha única jaqueta! Olha por onde anda o Roberto Jútsus! Meu! O que que tu falou? Roberto Jútsus! Tobi? Ai, de novo isso! Eu não sou o Tobi! Ué, mas tu é igualzinho! Mesma cara de cu! Teu! 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 Puto! Estragou a piada! Aff! Cê é bom! Rapaz! Tá certo isso! Ih, peraí! Um chininho tocou aqui, ó! Chininho! Notificação do voice! Quê? Trayner de colisão! O quê? Como é que é essa conversa? Haha! Dá pra preparar a gente! Toma, no meio da festa! Ah, que se dane! Vamos ver essa desgraça! Vê aí, vê aí, vê aí! Finalmente! Finalmente! Vamos ver essa parada aí! Olha aí! Recapitulação dos três primeiros episódios! Maneiro demais! Maneiro, mano! Reacto do reacto aqui, ó! Olha os caras animando, meu nó! Queria desenhar assim! Queria ter paciência pra desenhar esses primeiros! Eu apoiei! Mandei o pix! Eu também! Eu apoiei comentando e curtindo! Ó os 3D, né? Caraca, maneiro, mano! Olha o processo todo da animação, moleque! Tem que ter, né? Caraca, dá hora, mano! Que dá hora! Cãe, cãe! Ih, tu finalmente acordou, meu nó! Ih, long game play! É horrível fazendo rapaz aí, ó! Tá aí, chãozão! Pô, mano! Os caras me botaram na animação e botou a voz do long game play pra me dublar, cara! Que que é isso? O noigão aí com a voz do long game play? Legal, gostei! Paraná, ué! Paraná! Caralho, olha que lindo! Gostei também! Só gente mascarada! Maneiro! Em um dos piores lugares possíveis! Esse aí é brabo, hein! Esse aí é brabo, é brabo, é brabo! Tá cheio de personal de novo, véi! Prelimina! Ó o meu nó aí de novo! É dedicado no treino, gostei! Ó, meu nó aí! Ué, naru? Né? Ô caraca, mané! Gostei dessa, já é minha favorita! Boa, caraca! Volvarina! Se não lutarmos... Olha igual eu! Esse aí é o cacho que a graça é meu! Eita, mané! Caralho! Que legal, mané! Tá bonito demais! Tem uma coisa... Olha o... Olha o negócio lá! Ih, rapaz! Esse embasado dos caras, que legal! Olha o robô, que bom vídeo! Nossas teorias já aqui! Tá entendendo isso aí? Olha lá! Na moral, isso aqui tá foda demais! É... É! Desculpa! Desculpa! Ué! Olha a galera mandando ver que... Maneiro a animação! Tá bom! Ih, caraca! Gostou! Super! Nem! Por quê? Meu primo ali, pô! Boa, boa, boa! Amacetadora? É! Caraca, maneiro, mané! Acabou, Mike! Você tá secando! Vou mostrar pra todos a verdade! Caraca! Nossa, a animação tá linda! Pô, mané! Pode ser por quê? Ah, mano! Os caras tão em outro nível, meu irmão! Orgulho de ter apoiado! Olha isso! Não dá não, velho! Mano! Passou assim, cara pra cacete! E os caras fazem mesmo assim! Querem fazer história, pá! Não acabou, peraí! Ô, porra! Veja a continuação! Passado dos personagens! Que legal, mano! Ei, quadrinhos, amei! Puta que foral! E ela é maneiro, mané! Olha, olha, olha! Caraca, eles fizeram um projeto brabo, né, louco? Que da hora, mané! Nossa! Eu vou ler todos! Caceta! Caraca, maneiro! Janeiro! Janeiro! Que foi? Não gostou que vai demorar? Manda um pix pra ajudar então, parceiro! Boa, boa, boa! Meu parceiro! Caralha! Maneiro, gostei! Caraca, dá uma, mané! Sem palavras do que dizer aqui, mano! Porra! Vou até ver de novo! Amanhã, porra! A gente tem que organizar a festa, cara! Ô, Sancho! Parece que foi uma... Muito bom! É o quê? Só pode ser brincadeira, viu? Eu pedi um assistente de cozinha, não um outro chefe! Tá, vai! Quem aqui? Ih, rapá! Eu quero ver como tá esse frio aí! Eu não esperava que esse cara fosse aparecer aqui! Boa, boa, boa! Eu não tô nem aí pra ele! Mas se vier falar mal de mim e da minha comida, vai levar um chutão na cara! Eu acho que alguém da Cátia se embolou e acabou chamando dois chefes! Ih, cara! Já tô avisando que essa parada aí vai dar merda aí! Vai, vai! Será que esse chefe sabe como faz cocô? Que pariu, mano! Ué, o que que tá acontecendo? Tô perdido! Maneiro, maneiro! Gostei! Onde é que tiraram dinheiro pra essa bagunça? Tá que espariu! Tá o lado! Vai vestir e apraquecer o coração! Ei, tiozão! Tá achando que tá na Disney, é? Como é que é? Tu mesmo, cara de sapo! Cadê tua entrada? A mostra! Cara, eu tô tentando lembrar quem é essa doida aí, mano! Eu trabalho aqui! Mentiroso! Tu foi demitido! Mas eu fui recontratado, menina! Então, cadê tua entrada? Entra... Que entrada? Eu entro aqui todo dia! Fato meu ponto ali! Sem entrada! Não entra! Por isso que chama de entrada! Porque você usa pra dar uma entrada! Tá que pariu! Tá que pariu! Vem cá, me ajuda a entrar! A menina aqui tá barrando! Pedindo uma entrada! É, o Kevin! Tu quer uma cachaça! Cachaça? Não! Vem aqui pra explicar pra essa pirralha! Tu vai dançar na boquinha da garrafa? Tá que pariu! Eu tô tentando! Ô menina, tu é uma criança! Tu nem devia estar aqui nesse lugar! Só tem maluco depressivo mercenário aqui! Eu vou entrar aqui sim! Primeiro, porque eu trabalho aqui! Segundo, eu transferi minha parte do Pix pra comprar as coisas pra festa! Então sai da frente! Que eu não vou entrar essa poker! Vixe! Primeiro, otário, foi de beijo! Aí, meu amor! Quer um docinho? Não, obrigada! Um salgadinho! Não, tô de boa! Um beijinho! Tá, eu quero! Pô, achei de love, hein, né? Ai, ai! Ih! Que merda no curso? Você vai sem porra! Cadê a mulherada, cara? A gente tem que tirar oitaste desse sol, então! Vai, mano! Não, queima! Mulher, Kizomi! Cadê as mulher? As mulher bonita! Fala mais alto, Satanás! Cadê a mulherada? As gostosa! As safadas! Acho fácil de pegar! Acho que a chora! Que parada é essa? Que você tá querendo mais mulher por aqui, hein? Putschis, que o parol! É muito baixo! É sério! É sério! Tá bom, querido! Tá ótimo! Eu tô super tranquila! Ah, não! Ah, não! Não faz isso! Amor! Ai, pelo amor de Deus! Ai, não me faz começar a chorar, meu amor! Ai, meu amor! Não me faz começar a chorar! Vai por quem pra mamar? Ai, caralho! Beleza! Troquei de roupa! Uma pena, porque aquela jaqueta me deixava um gostoso! Bem, enfim! Aí, rapaziada! Tem alguma coisa aí pra dar um... Tá ligado? Uma beliscadinha só pra... Tá sabendo? Tá manjando? Qualquer coisa, eu tô brocado! Aí, velho! Aí, velho! Eita! Nojo! Você vai trabalhar com isso aqui? Escuta aqui, seu velho lixo! Isso é a cozinha deles! Eu só fui contratado e eu acabei de chegar! Cadê? Foi você que fez a sopa? Foi! Vamos ver se tá com o tompeiro! Eita, nóis! O cacete! O que foi? Falta tompeiro! Rapaz! Ah, não! Você não falou isso, né? Você não falou isso! Eita, fô! A chama, mano! Gente, eu vou pegar um pouco dessa sopa aqui, hein? Ah, não! Tocado! Au! Hum! 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 É boa, né? Delícia, hein? Oh! Tu é o Zoro, né? Hum! Hum! Tu tá com três esparas e tal? Eu uso uma foice! De três lâminas! Bravo! Que maneiro! Né? Hum! Caralha a boca! Ah! Ah! Ponte! De novo! Ah! Ah! Tá de sacanagem, né? Ah! Isso porque a festa nem começou ainda! Malditos já começaram sem mim! Hum! Tudo bem! Eu trouxe os fogos de artifícios! Isso vai ser uma explosão! O cara tá de cropped, mané! Eita! Tecozu? Cê tá bem? Desiste, Deidara! Nem adianta tentar! Essa menina aí não tá deixando ninguém entrar! Deidara! Oi! Pode entrar! Vem, vem, vem! Ah! Estalagem! Que menina legal, né? Que fo... Que traquenagem é essa? Foi mal! O nome dele tá na lista! Que lista? Essa! Você escreveu isso agora! Não tem lista! Deidara! Deidara! Eu vou ficar ali de vista mentira! Sai! Sai na frente! Eu vou entrar! Valeu, falou! O comédia tá insistindo, mas o bagulho aqui é louco! Câmbio! Ai, que delícia! Peraí, por que eu tô fazendo isso mesmo? Eu nem mijo! Nem tenho peito! Ai, acho que eu já tô é chave, Lovski, já! Oh, shit! Rapaziada! A galera chegou! A galera? 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 Magrela? Que magrela, bicho doido? É mais uma do lanche! Quem? Eu não queria o mesmo! Ih, rapaz! Até a hora! Baneiro, baneiro! Caraca, mano! É bravo! Bravo, bravo! Ó! É mais uma do lanche! Bravo, bravo! Ih, caraca! Caraca, maluco! Tá, tá, tá! Tá, tá! Gente! Quanta gente bonita! Nossa, tô até besta aqui! Caramba, que galera! Eita, que é hoje que a Jabiroca vai cantar! Ah, 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 ah! Irado! Tanta gente maneira por aqui! Andem vir entrando por aqui! E aí, parou! Que coberta é essa? Ih, caramba! Você acharam que eu ia ficar de fora? Por último ano? Por último ano? E claro que eu vim acompanhado! Ih, rapaz! Não deixe um coitado morrer, né? Não, não, não! Minato! Eita, minato! Eita, minato! Ainda bem que o Hirusei safado não vai cancelar dessa vez! E também tem o... Madara! Ih, rapaz! Olha os deuses, mano! Olha os deuses! É o homem mesmo! Não é, Tobi! Tu não era... O Madara? Fudeu! E por último... A cirana! Ai, caraca! Ih, rapaz! Eita, desgraça! Puntis, que o parol... Pra quê, mano? Essa vai ser a festa mais do caralho que já existiu! Boa, boa, boa! Muito bom, mano! Muito bom! Bravo demais! Eu tinha uma banda! Ceifadores de cabeça! Uma vida totalmente diferente antes de eu entrar no culto! Eu pedi uma assistente de cozinha, não um outro chefe! Ai, quem é que... Chefe... Jacã! Os malditos já começaram sem mim! Tudo bem! Eu trouxe os fogos de artifícios! Isso vai ser uma explosão! Eu sabia de onde é que tiraram dinheiro pra essa bagunça! Marcos Felipe! Cadê a mulherada? As gostosa! As safadas! As fácil de pegar! O Sanji, parece que chamaram outro chefe! Não, não! Pera aí! É que... Tá tendo uma tempestade lá perto e o pássaro pode morrer, coitado! É importante pra mim que o pássaro não morra! Oh! Nesquik! Oh, não tem Nesquik de morango! Ah, eu vou levar! Muito legal, mano! Muito legal, muito legal! Tá me tirando! A parada é vodka, caralho! Escrever o número da comanda na mesa! Entendido? Ou sim! Ou sim que eu era do agatino! Pera aí, daqui eu vou ligar pro pé! Pra perguntar se eu posso ir, então! Caralho! 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 Tem... Identidade? Pra eu ver a idade de vocês! Ô, Vizukage! Esse cara é da Akatsuki! É o Kizami! E a Akatsuki toda é bandida, caralho! No meu tempo a mulher era tudo... Era um pai bonito como eu! O mundo mudou mesmo! Né! Né! Ih, rapaz, o PEN! Pera aí! Por que ele fez questão de eu trazer os seis PENs? Ih, rapaz! Porque eu não quero você na festa, caralho! Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho! É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais! E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e, talvez, outras coisitas mais! Um salve a todos do Agente Negão! Valeu! Bom, e tá aí, gente! Voicemakers voltando com tudo, com todo o estilo do mundo! Já vou deixar até meu like aqui pra eles, porque, mano, vou te contar, cara! Tá maravilhoso demais essa animação deles! E o Colisão, acho que eles... Esse vídeo que eles reagiram, eu percebi que eles também tinham postado também, eu acho que três minutos de vídeo daqueles que eles reagiram aqui, que eu acabei reagindo à reação deles também, querendo... Sem querer aqui, entendeu? Ficou muito bom, cara! Eu tô doido pra ver essa colisão também, parece que é só em janeiro, né? Pelo que eu entendi! Então, mano, vamos aguardar na paciência! Mas tomara que até lá eles venham soltando essa... A segunda parte da festa, né? Parece que vai ter a segunda parte, a terceira, enfim... Não sei! Entre outras coisas, tomara que eles soltem aí, porque tem muita animação que dá pra fazer uma resumidade também, muito da hora, tá ligado? Sendo que essas animações que eles fazem também, fica muito legal, cara! Eu curti demais! Mas, particularmente, eu acho muito engraçado, tá ligado? Só assim mesmo pra voltar a ver alguma coisa de Naruto, porque pra assistir o anime mesmo todo, eu não tive coragem ainda, enfim... Link do Voicemaker estará na descrição, se vocês quiserem mais algum vídeo deles que talvez eu tenha deixado passar por algum motivo, sei lá, deixe nos comentários! Mas vamos aguardar os novos vídeos deles, é claro, deixe nos comentários também outros vídeos e outros canais que vocês querem compartilhar com vocês, beleza? Não se esqueça também de dar uma olhada nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora, de repente vocês deixaram passar, também dá uma olhada na descrição aqui do meu vídeo, porque tem aí o link do meu segundo canal, que eu vou tentar retomar, porque, né, tempo de agente tá meio difícil, trabalho fora, família, filho, e é complicado, mas eu vou tentar voltar com os jogos lá também. Então, só aguarde. Até a próxima, e valeu!